Opa, e aí gente, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Diego e hoje estou trazendo mais um vídeo pra vocês. E como vocês viram no título, o vídeo de hoje vai ser sobre a história do estado do Pará. E antes de tudo, vamos começar com alguns dados sobre esse estado. O Pará é um estado da região norte do Brasil. Possui uma área de 1.245.870 km², sendo assim considerado o segundo estado mais extenso da região norte e também o segundo maior do Brasil. Possui uma população de 8.578.051 habitantes, sendo assim o mais populoso da região norte e o nono do Brasil. A sua capital é a cidade de Belém, que possui 1.492.745 habitantes, sendo assim o município mais populoso do Pará, o segundo da região norte e o décimo primeiro do Brasil. Mas além da capital, podemos citar algumas outras cidades pelo estado, como Santarém, na região oeste, Marabá, na região sudeste, Paraupebas, também na região sudeste, Abaetetuba, na região nordeste, e Marituba, também na região nordeste. O seu IDH é de 0,698, considerado o médio, sendo assim considerado o estado com o menor IDH da região norte e o vigésimo sexto do Brasil. E o seu PIB é de 155 bilhões e 195 milhões de reais, sendo assim a maior economia da região norte e a décima primeira maior do Brasil. No período pré-colonial, a região que corresponde atualmente ao estado do Pará era habitada pelos índios das tribos Os primeiros europeus que povoaram a região eram os holandeses e ingleses, que tinham como objetivo a exploração de semente de guaraná, pimenta e urupum. Com a finalidade de consolidar a região como território português, em 1616 foi fundado o Forte do Presépio, primeira construção significativa na então chamada Santa Maria de Belém do Grão-Pará, a atual capital do estado, Belém. A partir de 1621, a área foi anexada à província do Maranhão e Grão-Pará. A estratégia da coroa portuguesa era facilitar o contato com a metrópole, considerando que a capital da colônia era Salvador, havia dificuldades em comunicação em virtude das correntes marítimas. Nesse período, já existiam na região lavouras de café, cacau, cana-de-açúcar, arroz e tabaco, assim como existiam várias fazendas de gado, práticas que desencadearam em um salto no desenvolvimento da região. Além disso, houve implementação de políticas por parte de Marquês de Pombal, que demonstrava interesse quase que pessoal pelo território. Além de nomear parentes para cargos na região, investiu na colonização da região, trazendo milhares de famílias, muitas das vezes nobres, da África e do arquipélago dos Açores. Levou para a região também diversos profissionais, como cientistas, arquitetos, engenheiros e etc. Belém tornou-se um centro urbano já no início do século XIX. O principal conflito que o Pará se envolveu foi a cabanagem. Iniciada em 1835, foi uma revolta de cunho popular que começou em Belém e logo se expandiu por toda a Amazônia. Na época, foi instaurado na região um governo do povo, pois a revolução foi liderada pelas camadas mais populares. O governo do povo foi destituído em 1838, mas os conflitos continuaram até 1840. A estagnação iniciada com a saída de Marquês de Pombal do poder só terminou próximo do fim do século XIX, com o início do ciclo da borracha. A prosperidade dessa época desenvolveu fortemente o comércio e a indústria da região. Belém passou a ser considerada o centro do comércio mundial de borracha. A queda da economia seringueira levou novamente a região a uma estagnação econômica, a qual só foi superada na década de 1960, com o desenvolvimento agrícola na região sul do estado, e de 1970, com a ampliação do extrativismo mineral, do ouro na Serra Pelada e do ferro na Serra dos Carajás. Nos tempos atuais, o Pará vem se destacando como um dos principais polos econômicos e industriais do Brasil, devido ao seu alto potencial de produção. Belém, maior aglomerado urbano de toda a Amazônia, também se destaca por sua arquitetura moderna, abrangendo vários prédios de alto padrão, tornando-se uma das capitais com maior qualidade de vida da região norte. Bem galera, esse foi o vídeo de hoje, se vocês gostaram dê um like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. E antes do vídeo terminar, gostaria de mandar um salve para o Arroba Gusto, que foi o vencedor do sorteio do canal, e a Country Ball dele chegou essa semana. Então tá aqui o meu salve, muito obrigado por ter participado, e se você não ganhou, não fique triste, porque esse não vai ser o único sorteio do canal. Futuramente terá próximos, e isso só vai depender de vocês. E não se esqueçam de seguir o Instagram do canal, que é arroba canaljobr, e o link também está na descrição. Bem é isso, até a próxima e tchau!